Você quer ser um engenheiro melhor? Ter uma ferramenta que permita que você faça testes, verifique comportamentos, dando mais segurança nos seus resultados e nos seus projetos? Se é isso que você quer, o SimGENIR é pra você. Nessa aula, eu vou mostrar pra vocês quais são as informações básicas que você precisa colocar no SimGENIR para extrair qualquer resultado dele. Vamos pra aula? Então, vocês vão vir dentro da aba de resultados e você vai ter uma série de resultados aqui possíveis. Bom, e que resultados que a gente pode observar? A gente tem, inicialmente, os deslocamentos nodais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar uma parte da nossa estrutura, por exemplo, esse patamar aqui e vou clicar aqui, ocultar os desselecionados. Se quiser utilizar as camadas, utiliza. Mas eu vou isolar. Beleza. Então, aqui a gente já tem toda a estrutura, todo o patamar que a gente isolou. Eu vou pegar só os nós que estão aqui. E aí, eu quero que o SimGENIR mostre quais são os deslocamentos globais desses nós aqui. Então, eu vou clicar aqui, deslocamento nodal. Eu vou ver aqui os resultados. E a forma de visualizar esses resultados é sempre da mesma forma, tá? Então, eu vou passar o básico pra vocês. E isso daqui vai ser aplicado em qualquer outro resultado do SIA. Então, você vai ter o tipo de seleção. Basicamente, vocês vão usar tudo o atual avançado pra você fazer alguns filtros. Bom, então você vai usar, na maior parte do tempo, tudo o atual. Tudo é pra tudo que estiver ativo na tela. Então, se você tiver elementos ocultos, como a gente tem agora, não vai mostrar pros elementos ocultos. Então, aqui vamos deixar em tudo. E aí, você tem outro filtro lá fora, o avançado, seleção por nome. Você tem alguns filtros aqui. Mas, você vai ter um filtro aqui. Um filtro que vai te ajudar também. Que é por sessão, por material, não específico, espessura. Isso aqui é mais raro de se utilizar. Então, o que a gente vai fazer? Vai deixar tudo. Depois, você vai escolher para o que você quer ver o resultado. Então, caso de cargas, combinações ou classes. Então, você vai escolher o que você quer ver aqui. Então, digamos que eu quero ver para casos de carga. Depois, você vai escolher o caso de carga. Aqui dentro, eu vou ter, por exemplo, o vento zero. Empurra a nossa estrutura aqui, né? Então, vento zero. Depois, os extremos. Os extremos é como você quer ver esses valores. Vamos deixar o extremo global, que vai ficar claro para vocês. E depois, a gente vai encontrar os valores. Que valores vocês querem visualizar? Então, perceba que nesses valores, eu tenho aqui o X, o Y, o Z, o maiúsculo e teta maiúsculo. Então, aqui vai uma dica. Se você quiser exibir mais de um resultado ao mesmo tempo, você utiliza os componentes. E uma outra dica. Quando for maiúsculo, a gente está falando sempre aqui no CINGI de sistema global. Se for minúsculo, é sistema local. Então, esses U maiúsculos aqui, eu estou pedindo qual é o deslocamento no eixo global que está aqui. Então, se eu estou lançando a carga aqui, o vento zero está atuando aqui, eu quero ver o deslocamento da estrutura nesse sentido, eu vou pedir aqui o Y. Então, eu vou pedir o Y. E aí, você pode exibir aqui valores, unidades, exibir nome do valor. Bom, vamos atualizar e ver os resultados. Então, veja que a gente marcou tudo. E o que o CIE vai mostrar para mim na tela? Ele vai mostrar setas em todos os nós, indicando que eles possuem valores. E os máximos valores que eu vou encontrar. O extremo positivo e o extremo negativo. Nesse caso aqui, a gente só tem extremo negativo. A gente está deslocando ao contrário do Y, então a gente tem valores negativos apenas. Então, quando marcarmos tudo extremo global, vamos ver as setas e os máximos valores, ou os valores extremos. Se eu vier aqui no extremo global e dizer, não, eu não quero ver o global e mandar atualizar, eu vou ver os resultados para todos os nós. Tanto faz, se é máximo, mínimo, faz diferença. Vai mostrar o resultado para todos os nós. E é importante frisar que aqui nas ações você tem o atualizar, que esse atualizar, ele pode ser automático ou não. Você clica aqui, atualização automática. Então, se eu vou botar aqui atual, ele já vai mudar para tudo que está selecionado. Se eu mudar aqui para o X, eu vou ver já o X. Se eu mudar aqui para o Z, eu já vou ver o valor Z. E assim vai. Ele vai mostrar para mim, ele vai mostrar para mim automaticamente qualquer modificação que eu faço aqui. Eu, pessoalmente, não utilizo muito essa atualização automática, mas vocês ficam sabendo que existe a possibilidade. Então, eu vou desativar. Fora isso, você também tem aqui nas ações, começando pelo visualizar. O que é o visualizar? É uma representação em tabela ou em relatório do que você pediu aqui visualmente. Então, se eu estou pedindo os resultados atuais, eu tenho uma tabela pequena mostrando só os resultados atuais dos nós que eu estou selecionando. Se eu mudar aqui para tudo, quer dizer, minha tabela vai ser bem maior, porque eu vou pedir um resultado para muitos mais, muito mais nós. Então, temos aqui uma tabela bem maior. E isso serve da mesma forma para a tabela de resultados. E o que seria a tabela de resultados? É para você ver de forma tabular o que você está vendo visualizar. Clicando aqui em tabela de resultados, você tem, então, um resultado tabelado do que você está pedindo aqui no visualizar. E esse valor tabelado, você pode exportar facilmente para Excel clicando nesse botão. E aí, com essa exportação, você pode fazer verificações rápidas de qualquer coisa aqui com o SIA. Por exemplo, eu tenho uma tabela Excel que calcula isso para mim, algum cálculo específico. Então, o que eu posso fazer? Eu posso exportar do SIA os resultados, integrar esses resultados à minha tabela e ele já faz um monte de cálculo lá. Essa tabela já faz um monte de cálculo para mim, praticamente de forma automática com o SIA. Então, aqui é uma forma de você expandir os cálculos do SIA de verificações, de mencionamento, apenas fazendo esse link com Excel. Bom, vamos fechar. E aqui a gente já entendeu um pouco desse funcionamento. Então, se eu voltar aqui, eu vou dizer novamente que eu quero só o atual, atualizar. Ou clica em F5, também funciona, em vez de clicar aqui embaixo. Então, vou botar agora combinações, estado, limite, último aqui, normal. E vou mandar atualizar. Você vai ver que no estado limite, último, normal, lá, como a gente discutiu na parte de combinações, são envoltórias. Esse daqui é uma combinação da norma, dentro dela tem envoltórias, e dentro de cada envoltória tem combinações lineais. Então, a gente tem várias combinações lineares ocorrendo aqui dentro do LU normal alto. E, por isso, vocês vão ver valores positivos e negativos ocorrendo ao mesmo tempo em cada nó. E agora, se eu pedir aqui tabela de resultados, ou melhor, se eu pedir o visualizar, você vai ver aqui, para cada nó, que ele mostra, ah, os deslocamentos, no caso aqui está pedindo o Y, né? Então, os maiores deslocamentos de Y. Ah, então, para o nó 251, para o nó 251. Ele vai mostrando aqui o nó 251 várias vezes e mostrando os máximos para cada item aqui. E você vai vendo aqui, ó, LU norme alto barra 1, barra 2, 3, 4, 11. E assim ele vai mostrando várias e várias aqui combinações aqui dentro dessa tabela. O que significa esse barra 29, barra 28? Essas são as combinações que estão gerando esses deslocamentos. Lá no finalzinho, você vai ver toda a listagem, tá? Então, a barra 3 é LC1 mais LC2 mais 07 LC3 e assim vai. Você tem aqui a descrição de tudo que está gerando esses deslocamentos aqui que estão sendo apontados. E na tabela de resultados, você vai ter basicamente o mesmo valor aqui do visualizar. Bom, então isso daqui é para você ver deslocamento nodal. E aí, vamos trazer todo mundo de volta. Então, trouxe todo mundo de volta. Bom, vou desmarcar. Você vai ver que a gente continua aqui no resultado do deslocamento nodal. Se eu quiser, posso pedir aqui esse deslocamento para o prédio inteiro, tá? Mas aí, ó, vem aqui uma questão. Se eu deixar aqui atual e não tiver nada selecionado, como aqui eu fiz, né? Eu desselecionei tudo, né? Dei ESC, ESC, ESC. E mandar atualizar, você reclama seleção vazia. Porque não tem nada selecionado. Então, para usar o atual, tem que estar alguma coisa selecionada. Por exemplo, esses nós. Agora eu tenho resultados. E para o tudo, eu vou ter o resultado de tudo. Mas o importante é, ah, eu quero tirar esse resultado da tela. Eu quero, sei lá, fazer uma modelagem. Quero modificar alguma coisa da minha estrutura. Se você for para outro resultado, não tem muito problema. É só clicar aqui no outro resultado. Aqui já muda. Mas eu quero sair da tela de resultados. Eu não quero ter essa tela de resultados mais na minha frente. Eu quero trabalhar com outra coisa. O que você vai fazer? Você vai apagar o resultado. Como? Clica no resultado e joga na lixeira. Tá? E aí, pronto. Você voltou. Para a tela sem resultado nenhum. Então, toda vez que você quiser eliminar o resultado, clica nele. Arrasta e joga para a lixeira. Bom, depois a gente tem o deslocamentos 3D. E como funciona aqui? Bom, vou botar tudo. E aí, perceba que é o mesmo sistema. Caso de carga. Peso próprio. Ou então, combinações. Ou então, classes. Bom, aqui eu vou ter já uma configuração específica para esse resultado. Que é mostrar o resultado renderizado ou o resultado em wireframe. Já a gente vê a diferença. Já a gente vê a diferença. Como que ele vai fazer a convergência dos resultados. Geralmente, você não vai alterar. Vai descer em nós, média e macro. Bom, depois você tem o total. Como é que você quer exibir. O que você quer exibir dos elementos 1D. Sistema global. Elementos 2D. O que eu quero exibir. Bom, esse resultado aqui. Percebam que tem bastante configuraçõezinhas. Mas a ideia é sempre mostrar deformado em 3D. Então, eu vou clicar em atualizar. Depois a gente pode até clicar e desclicar algumas coisas aqui. Então, mostrando o resultado para tudo. Para o peso próprio. A gente vê, primeiro, o resultado renderizado. Então, a gente está vendo a renderização. E você também tem aqui na parte a escala de resultados. Você pode aumentar um pouco essa escala. Ou diminuir. Depende do que você quer fazer. Aqui eu aumentei a escala para 5.3. Vejam que dá para ver de forma muito mais clara. As deformações aqui nas nossas lajes. Eu vou clicar aqui. Voltar para a escala de 1. A gente volta para a escala original. E se a gente clicar, por exemplo, o wireframe. Vai ser uma visualização mais simples. Não vai ser renderizada. Então, eu vou mudar a atualizar. Você já tem uma visualização mais simples. Vejam que o elemento 1D já fica um pouco mais complicado de acompanhar a deformada deles. Então, eu vou tirar o wireframe. Manda atualizar. Tem de tudo. E aí, você tem a calcular os resultados em elementos 1D. Se você quiser, eu tiro. Só tem o 2D. Então, você tem várias configurações aqui que você pode fazer. Ver a estrutura deformada ou não ver a estrutura deformada. Manda atualizar aqui. A gente não está vendo a estrutura deformada, né? Mas eu quero ver a estrutura deformada. É bem mais bacana, né? Então, você tem aí vários resultados que você pode ver aqui da deformação. Bom, se você quiser ver uma animação da deformação, eu vou botar menos elementos. Senão, a gente não vê a deformação muito bem. Então, aqui ó. Da esquerda para a direita, novamente, isolando o patamar da nossa estrutura. E aí, a gente tem a deformada, né? A gente pode vir agora, janela de animação. Janela de animação é como se fosse uma janela do Cia. Tanto que eu posso abrir aqui, né? Fechar. Eu vou clicar aqui, ó. Iniciar a animação. E a gente pode ver a animação da deformada. Se quiser um pouco mais lento, mais rápido, você tem aqui o tempo de animação, né? Então, você pode fazer várias configurações aqui visuais para ver. E aqui dentro você pode rotacionar, pedir para ver a animação de novo. Então, você pode trabalhar com essa janela de animação aí. Vou fechar. Voltamos para a janela tradicional. Trago todo mundo de volta. E aí, o resultado. Esse é o resultado do deslocamento 3D. Ah, não quero ter mais o resultado na tela. Lembre-se, pega, arrasta e joga fora. Bom, não precisa entre os resultados, joga fora, tá? Lembre-se disso. Aqui é só para mostrar para vocês que é assim que você elimina o resultado da tela. Agora você já sabe o básico de como extrair qualquer resultado do CIGI. Na próxima aula, eu vou mostrar para você outros resultados que são fundamentais para a análise da sua estrutura. Então, até lá! Música Música Legenda Adriana Zanotto